E aí, Marília? E aí, Marília? Rafael, Camila, Juvinha... Agora vai, hein, Ju? Aê! Super equipada aí, o que você está indo fazer? Se jogar do avião? Vou jogar. Coisa de doido, né? É, faz parte. Agora é só de paraquedas mesmo, já está toda equipada, treinada, vamos nessa, bom salto, viu? Vamos lá, Ju. Aê! Vamos lá, vamos lá! Pode entrar no avião. Pode entrar. Começa! Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. o que você achou do salto é bom demais isso aí, queda livre é bom ou não é? é demais valeu voar galera valeu valeu Júlia